Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de 3 mitos e uma verdade. Gravei esse vídeo no mês passado, eu vi que vocês curtiram, então tô aqui pra gravar esse mês de novo. Se você não assistiu do mês passado, eu vou deixar o link dele aqui no card, na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, aproveita e já curte o vídeo pra me dar uma moral logo, beleza? Primeira afirmação é, só adolescentes tem polução noturna? Verdade ou mito? Muita gente acha que isso é uma verdade, mas de fato isso é um mito. Não são só os adolescentes que tem a polução noturna. Pra quem não sabe, polução noturna é quando um homem ejacula durante o sono. E aí, né, aquela situação, acorda todo melado, tem que levantar, tomar banho, trocar cueca. Espero que você faça isso, se você não faz, você faça no dia seguinte quando você acorda. Mas enfim, isso é a polução noturna. E o que causa a polução noturna são duas coisas. Uma é um estímulo hormonal que causa esse reflexo, né, de ter a polução noturna ali. O outro motivo é a produção excessiva de espermatozoide e a não liberação dele. E aí a não liberação dele pode ser por conta, de repente, do cara não tá tendo nenhum tipo de relação sexual. E também não tá se masturbando, né, até porque o objetivo da masturbação é a ejaculação no final junto com o prazer. Então, se ele não tá fazendo nenhuma dessas duas coisas, não tá tendo uma vida sexual ativa e nem se masturbando, os espermatozoides estão ali guardados. E aí o corpo acaba fazendo a liberação desses espermatozoides durante o sono. E aí é a polução noturna. Então é por isso que não são só os adolescentes que têm a polução noturna. Isso é um mito. Qualquer homem pode ter polução noturna. Segunda afirmação que eu separei aqui foi Roupas pretas emagrecem? Verdade ou mito? Galera, com muitas aspas, isso é uma verdade. As roupas pretas, elas, de fato, causam essa impressão de que a gente tá mais magro, que a gente tá menor. E isso acontece porque a cor preta, ela não interage muito com o ambiente, com as cores do ambiente, com a luz. Então ela causa essa impressão visual, essa sensação, né, da gente olhar pra pessoa e ter essa impressão de que ela tá um pouco mais magra, um pouco mais fina. Isso é só uma impressão, tá? Isso não é um fato. Porque pra pessoa, de fato, emagrecer, ela precisa ou fazer uma reeducação alimentar, fazer uma dieta, praticar exercício. Então, pra emagrecer, de fato, são outras coisas que ela tem que fazer. Mas a roupa preta dá essa sensação de que ela tá mais magra, sim. Terceira afirmação, pra ficar forte, tem que tomar suplementos. Mito ou verdade? Galera, isso é um grande mito. Os suplementos, eles fazem, como o nome já fala, né, é um suplemento, eles fazem uma suplementação. Eles complementam a nossa alimentação. Mas se a gente consegue consumir tudo aquilo que o nosso corpo precisa pra ganhar massa muscular, a gente não precisa de um suplemento, porque, né, a gente já tá consumindo isso tudo através dos alimentos, das coisas que a gente come. O que acontece é que a correria do nosso dia a dia, nem sempre a gente consegue ter uma alimentação de qualidade pra suprir todas as necessidades, né, de todos os nutrientes, todas as vitaminas, todas as substâncias que o nosso corpo precisa pra desenvolver. Então, por isso, a gente recorre ao suplemento. Mas não quer dizer que sem suplemento o cara não vai conseguir ficar grande. Isso é um tremendo mito. Até porque os suplementos não fazem trabalho sozinho. Não adianta ou ele comer tudo que o corpo precisa, ou encher a cara de suplemento, comprar, gastar aquele dinheirão, com todos os suplementos melhores, mais importados, se você não fizer a sua parte, que é ir pra academia e treinar. E também fazer uma dieta, né, no caso de quem tomou um suplemento. Se você não fizer uma boa dieta e ter uma boa noite de sono, um bom treino, enfim, são várias coisas. São um conjunto de coisas que você precisa fazer pra, de fato, ganhar massa muscular. Aí, o suplemento, ele pode te dar uma ajuda. Se você tiver uma alimentação ruim, uma alimentação fraca, uma alimentação, né, precária, ele pode te dar uma moral ali pra te ajudar. Mas, se você tiver uma boa alimentação, você nem precisa do suplemento. Bom, se eu já falei dois mitos e uma verdade, é óbvio que a próxima afirmação que eu vou falar aqui é um mito, né? Que é a seguinte, masturbação causa espinhas. Galera, isso é um mito muito grande e a galera fica aterrorizando aí os adolescentes, né, quando começa a aparecer muita espinha no rosto, já começa a zoar, quando tá se masturbando muito e tal, quando, na verdade, a masturbação não tem nenhum tipo de ligação com as espinhas. O que pode causar espinha, as coisas, algumas das coisas que podem causar espinhas são os hormônios, a má higiene, má alimentação e uma má noite de sono. Você não tem um, sabe, não dormir a quantidade de tempo certo, não descansar direito, ficar jogando videogame até tarde, acordando cedo. São essas coisas que podem causar espinha e nenhuma delas tem nenhum tipo de ligação com a masturbação. Então, isso aí é um grande mito que a galera pega só pra ficar zoando os adolescentes mesmo. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, sem espinhas, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa morada, isso é muito importante pra mim. Vocês assistirem até o final e vocês deixarem um comentário, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!